Então, minha galera, eu falei pra vocês que assim que eu fiz essa verificação aqui na minha conta pessoal, eu ia mostrar pra vocês. Eu fiz a verificação aqui na minha conta pessoal, que é a minha conta do dia, né? Essa conta aqui eu não adiciono ninguém, tá, minha galera? Que é a minha conta pessoal, só tem cinco pessoas aqui. Essa conta eu, foi a minha primeira conta que eu fiz do Avaquim, tá? Praticamente ela vai fazer aí o eitro ano, ela tem sete e vai fazer o eitro ano já. Então, eu não adiciono ninguém aqui nela, é mais pra uso assim pessoal, quando eu quero gravar vídeo nela, né? O Julián, inclusive, usa ela às vezes, que eu empresto pra ele, né? Pra vir tirar foto, fazer capa, pegar capa pra fazer no meu canal, aí eu empresto pra ele, né? Mas essa conta aqui é minha pessoal, eu não vendo, não troco, não faço nada com ela. Eu tenho o maior carinho por essa conta e a minha do canal, que todo mundo sabe. Aqui no Meus Amigos, você vê que tem minha conta que é do canal. Ó, que é a minha conta onde eu adiciono todo mundo, inclusive ela tá com VIP, né? Essa aqui foi a última roupa que eu fiz do vídeo aí, arrume-se comigo. Então, quem quiser me adicionar, manda o convite que eu adiciono nessa. Porque essa aqui é a que eu mais uso, então não adianta eu te adicionar na conta pessoal, que eu quase não vou estar nela. Aqui tem meu filho Lucas, né? Que tá aqui na minha conta pessoal, ó, meu filho Lucas, né? Aí aqui tá o Nego, né? Que é a conta que ele criou do YouTube. Ele quase não entra muito lá, só às vezes, né? Pra fazer conteúdo, né? Vou mostrar alguma coisa pra mim. Esse aqui é meu irmão, que é o Nego, né? Onde ele fez cinco anos na continha dele. E essa aqui é a esposa dele, né? Onde nem lembra mais essa senha, né? Dessa conta dela aqui. Então, só tenho eles, né? Que é só família, não tenho mais ninguém aqui nessa conta. Então, eu fiz. Inclusive, eu vou comprar a verificação de idade, tá, minha galera? Que eu ainda não fiz, né? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui que ainda não fez a verificação de idade. Você vem aqui, ó, nesse negócio de configuração. Você clica aqui nesse bonequinho. E aqui tem, minha galera, ó. Pra você fazer a sua verificação de idade, ó. Tá vendo, ó? Aí você vai fazer tudo. Vai tirar a sua foto e coisa e tal. E você vai pagar vinte e oito reais. Vinte e sete e pouco, né? E depois eu vou verificar a idade nessa conta aqui também. Então, aparece aqui, ó. Caso o seu não apareça, você sai do jogo, né? Salva a sua senha, seu e-mail. Saiu do jogo. Volta de novo. Vai colocar aí a data do seu nascimento e o ano. Você vê tudo bonitinho e vai aparecer isso aqui. Porque tem muitas pessoas que falam que não aparece. Beleza? Aí eu fiz a verificação de e-mail. A cartinha ainda ficou aqui, né? Aí eu fiz essa verificação aqui. Tá, minha galera? Nessa parte aqui. Leve verificar. E aí, o que que acontece? Chegou aqui, ó. Essa mensagenzinha. Aqui do Avaquim como presente, ó. Aí tá aqui, ó. Essa aqui não. Essa aqui foi a... A parada do plano de perfil que eu ganhei. Aí tá aqui, ó. Como vocês podem ver. Obrigado por conectar a sua conta aqui. Aqui está a sua recompensa. Eu vou coletar aqui junto com vocês, ó. Né? Aí eu acho que coletou, né? Usar vacões. Eu acho que coletou usar vacões só, minha galera. Eu não sei. Se só for usar vacões. Até agora ainda não veio. Falou pra coletar aqui. Mas eu creio que tenha sido usar vacões. Que coletou. Né? Mas não ganhei ainda nada aqui, ó. Como vocês podem ver. Eu acho que eu ainda tava com... 700 e pouco, né? Aí eu não sei se deu algum bug. Não sei. Tá, minha galera? Aqui é parada pra editar o perfil. Né, ó. Aqui é pra editar. Aí como vocês podem ver. Então, o que que acontece? Eu fiz a verificação. Mas não ganhei nada como as pessoas estão falando de Insigma. Né? Porque senão ele mostrava aqui a parada da Insigma, né? Na parte aqui de verificação de Insigma. Né? Vamos ver aqui. Eu tô usando a sorte dos irlandês. Vamos ver aqui se aparece aqui a cartinha, ó. Cartinha com certeza ainda deve tá aqui. Bloqueado. Vamos ver aqui. Deve tá aqui, minha galera. Eu acho que é aqui, ó. Que todo mundo tá falando que dá cartinha, que isso e aquilo. Insigma... Aqui, ó. Insigma de verificação. Ela ainda tá com cadeadinho, ó. Tá vendo? Então eu não ganhei Insigma nenhuma, tá vendo? Nem os avacões veiam. Pensei que a VINH deve ter bugado. Mas você vê que a cartinha ainda tá aqui em cima de verificação. Beleza? Pra vocês aí que estavam me perguntando, né? Só usar vacões que eu acho que ainda vai cair. Deve tá bugado, né? Aí eu vou sair, vou entrar de novo. Pra ver aqui se bugou. Deve ter bugado, assim. Esse negócio aqui. Deixa eu entrar aqui de novo no jogo. Pra gente ver aqui... Se vai entrar. Vamos ver aqui. Era pra eu ter coletado, né? Já era pra tá com mil e pouco ali. Você vê, minha galera. Deve ser algum bug do Avaquim. Eu fiz na minha conta do canal. Não ganhei nada. Aí tô fazendo aqui novamente pra vocês verem. Que uns falam que ganhou. Outros falam que não ganhou. Pra vocês verem que tá bugado, né? Não só pra mim. Como pra muitas pessoas aí que tá tentando fazer. Me fica a mesma coisa. Vamos esperar carregar aqui pra gente ver. Vamos ver. Ó. Tô entrando de novo. Vamos ver aqui. O número 1 já saiu de lá. Ó lá. O número 1 saiu e ainda os Avaquim ali continuam, né? E a cartinha ainda continua aqui, ó. Tá vendo, ó? É isso que eu não entendo. Tá vendo? Não tem mais nenhuma coisa lá de presentes, ó. Tá vendo? Pra vocês verem. Então, tá aí. Tchau. Tchau. Tchau.